Música Superior Tribunal de Justiça assina acordo de cooperação com o Suprema Corte da República da Indonésia A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, juntamente com o presidente e vice-presidente eleitos ministro Herman Benjamin e ministro Luiz Felipe Salomão, receberam o presidente da Suprema Corte da Indonésia para firmarem um acordo de cooperação entre as duas instituições Na ocasião, a presidente do STJ ressaltou que o acordo foi assinado graças aos esforços do ministro Herman Benjamin Eu gostaria de dizer que nós estamos assinando este convênio no dia de hoje mas todo o mérito da sua assinatura, todo o esforço para a sua assinatura e tudo o que vai ocorrer a partir de agora tudo se deve ao ministro Herman Benjamin, é verdade e o ministro Herman Benjamin que tudo fez para que nós pudéssemos estar aqui hoje e que pudéssemos estar reunidos para a celebração deste convênio Participaram da cerimônia de celebração do acordo os ministros do STJ, Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio Domingues O ministro Herman Benjamin destacou que países asiáticos vão ser priorizados pela próxima gestão Nós deliberamos, o ministro Salomão e eu, que na Ásia nós vamos ter três prioridades Indonésia, Sato Indonésia, Índia, India, China e China E agradecer a toda a delegação, mas ao presidente em especial da Indonésia, não é perto mas é importante que as duas cortes trabalhem juntas O acordo de cooperação visa promover a capacitação de magistrados e servidores o intercâmbio de informações, a difusão de atividades e projetos empreendidos pelas duas cortes bem como de estudos comparativos de jurisprudências O acordo passa a valer a partir da data de assinatura O presidente da Suprema Corte da Indonésia também se pronunciou Logo após a cerimônia de assinatura, a comitiva da Indonésia visitou a Corte Especial e participou de uma palestra realizada pelo secretário-geral da presidência, Dr. Carl Olav Smith Ele apresentou a estrutura do Judiciário Brasileiro e como funciona o Superior Tribunal de Justiça Após a apresentação, os presentes puderam fazer perguntas sobre a Corte